Rouge, vamos lá, análise do patch 4.16, para começar o Azir foi liberado, na verdade ele está no patch, mas ainda não está pronto para ser usado, então normalmente quinta-feira que sai o campeão, então acho que quinta-feira já deve estar pronto para ser usado, Cassiopeia recebeu uma atualização, então até uma Splash Art 9 ela recebeu, vamos lá, texturas, ilustração, ou seja, ela recebeu um rework visual também, vamos lá. Novo, passiva, Cassiopeia recebe permanentemente um acúmulo de aspectos da serpente para cada segundo que tiver envenenado um campeão inimigo, para cada unidade envenenada que abater e para cada vez que atingir um campeão inimigo com presas duplas, limite 400 acúmulos, ou seja, ela vai escalar bastante durante o jogo, no começo ela vai estar um pouquinho mais fraca e conforme ela farmar, eu não sei se isso é, na verdade é só campeão inimigo, ou para cada unidade envenenada que abater, ou seja, a maioria do farm ela mata com Q também, para cada vez que atingir um inimigo com presas duplas. 5% de poder de habilidade restaura vida, ou seja, ela vai se curar com o E, com as presas duplas, 200 acúmulos, poder de habilidade aumentada para mais 10%, recebe 25% de redução do tempo de checarga, bacana isso, poder de habilidade aumentada para... Nossa, é bastante coisa, isso... O que que acontece com a Cassiopeia? Ela se torna um campeão de muito farm, de você querer farmar muito com ela, porque a partir de um certo momento do jogo que você fizer 400 acúmulos, cara, ela vai ficar com muito dano, muito dano mesmo. Explosão venenosa, dano mágico base permanece o mesmo, aí claro, por conta de todo o ganho de poder de habilidade, ela vai ter que receber um nerf grande nos... nos... nos ratios, né, nos AP rates que ela tem. Então, um nerf bem grande de AP rate no Q, que é a explosão venenosa. Isso não diminui a capacidade dela de farmar na lane, porque não interfere tanto, já que na lane você não tinha tantos itens de qualquer forma. Velocidade de movimento adicional permanece a mesma, acredito. Tempo de recarga é quase 2 segundos, a minha fica é o mesmo, o custo de mana também deve ser o mesmo. Miasma. Dano por segundo básico diminuído, poder de habilidade de bônus também diminuído, então mais uma alteração pra não deixar o dano dela muito alto, por conta de dar tanto poder de habilidade pra ela numa passiva. O resto permanece o mesmo. Presas duplas. Agora restitui o... o curso de mana de presas duplas, mais um total adicional de 3% da mana total de Cassiopeia, caso presas duplas abata a humanidade. Ou seja, você pode usar agora pra farmar minions também. Se você matar um minion com presas duplas, você vai ganhar 3% de mana e aí restitui todo o custo. Então além de recuperar o custo, você ganha mana. Multiplicador de poder de habilidade, ele agora escala. É natural. Normalmente a Cassiopeia é você upar voer como segunda habilidade. Talvez valha a pena o pacão primeiro agora. E o custo de mana permanece igual, só que o que é interessante, se você abater o minion, você recebe de volta esse custo de mana e ainda ganha mais mana. Então se torna um campeão que, apesar de mudar o kit, ela permanece com um kit bem interessante de sustain de mana. Já que antes a passiva segurava sua mana no alto e agora, com o kit por conta das presas duplas, você também consegue segurar sua mana no alto. Beleza, isso é bom, porque sempre tinha um bug de quem estava muito próximo da Cassiopeia ou bem do ladinho assim, não era atingido. Então agora vai atingir melhor, provavelmente. Mana mágica permanece mesmo. Gostei dessas mudanças pra Cassiopeia. Eu não sei se é isso que vai trazer ela pro meta, por conta da falta de mobilidade dela e de ser um campeão com alcance relativamente baixo. Renekton. Atualização visual, texturas. Disque em galáxia, australiano e fura sangrenta. Ilustração, base, ou seja, splash art mudou. A história de Renekton no jogo foi atualizada, legal. Piroclasma tem um indicador de alvo secundário que exibe o raio de salto, bacana isso. Deve ser uma bolinha no alvo que você clica, então bacana. Corrigido um bug. Continuamos a polir Gnar, com um pouco de trabalho e de consistência em todos os arremessos em paredes. Assim como o Pop Vane que você verá abaixo, manteremos nossa atenção a efeitos dessas mudanças e estaremos prontos para ajudar conforme necessário. Detecta colisão correndo e criada a partir para os jogadores. Isso é legal. Isso também é a mesma coisa com a Vane. Agora a ult do Gnar, se você bater o campeão em uma parede que não é do jogo, mas que um campeão criou, como as que estão falando aqui. Que são as que existem só. O W da Nivea, a parede da Nivea, o do Azir, que é o decreto do Imperador, o Cataclisma do Jarvon ou o Pilar do Gelo do Trundle. Se bater nisso, ele vai contar como um terreno do jogo, então vai atordoar, vai dar o bônus de dano. Surto da Lâmina, correção de bug, o que? Carga heróica. A mesma coisa do Gnar, se bater em uma parede criada por um campeão, vai atordoar, vai dar o bônus de dano também. Enfim, do E da Pop. Shen, removido. Corrigindo um bug em que provocar campeões mortos, daria energia adicional a 100. Caramba, que estranho. Pelo menos foi corrigido. Indicador linear removido. Agora eu uso o círculo de alcance novamente, como era anteriormente. O que é? Nenhuma dessas coisas aconteceu, ops. Eles colocaram o nome errado, tá? Luz Perfurante não é o quê do Varus, Luz Perfurante é o quê do Lucian. Tá o nome errado aqui. Não sei, deve ser Flecha Perfurante. Essa habilidade, enfim, um pequeno erro de... Tanto faz. Vocês nem leram isso, só eu que tenho toque. O E também da Vene, a mesma coisa. Bate agora no Cristalizar da Nível, decreto do Imperador, Cataclisma e Pilar de Gelo. Vodmir. Atender as expectativas de como a Maré de Sangue deve funcionar. Tecnicamente é um buff para pistola laminar. Agora corretamente aumenta a cura do vampirismo mágico, roubo de vida de Vodmir. Ok. Não muda muita coisa tão bem. Vocês veem que é um patch cheio de correção de bugs e pequenos ajustes. Então, tipo, desde o patch 4.14 eu tô falando isso. É um patch com pouquíssimas alterações dos campeões. As alterações são, tipo, alterações gigantes. Pets, ou seja, a Cassiopeia, provavelmente, se usarem 4.16, a Cassiopeia vai estar banida no Mundial. Então, o que eu penso? Se ainda estão fazendo patches no 4 ponto alguma coisa, eu acho que são patches que vão entrar para o Campeonato Mundial. E não justamente para... Assim, se não fosse entrar no Mundial, eu acho que já seriam patches da pré-temporada. E não 4 ponto alguma coisa. Já seria, tipo, uma outra nomenclatura. Então, acho que esses patches são capazes de entrar para o Campeonato Mundial. Justamente porque... São patches que mudam muito poucas coisas. São, basicamente, correção de bugs e algumas alterações em campeões. Mas, nerfs precisos e pequenos. Ou uma mudança tão grande que vai deixar o campeão banido por ser um rework. Zilean, alteração temporal. Agora atinge suavemente a tela do alvo. Tinge suavemente, é bom. Isso é muito bom, porque muitas vezes se é lutado pelo Zilean, você nem sabia. Então, agora atinge suavemente. Agora você vê. Vários lores atualizados. Amumu, Cassiopeia, Ezreal, Nasus, Ramos, Renekton, Siviris, Karnir, Zeraf. Ilustrações. Akali, Renekton, Cassiopeia e Oriana. Eu não gostei desse Oriana não, mas tudo bem. Comandos de movimento persistem após o uso de flash na mesma direção que você estava se movimentando. Adeus, falsa esquisita. Adeus, flash derp. Você vai deixar saudades, flash derp. Flash derp. Eu vou lembrar de você aqui no coração, cara. Sabe aquele momento que você flash e fica parado? Eu vou lembrar de você, flash derp. Eu serei um dos poucos que vai pensar em você com muito carinho, flash derp. Muito obrigado por existir e por me gerar boas risadas. Ascensão. Nosso próximo modo de jogo alternativo chega logo após o lançamento da atualização 4.16. Caramba. Em breve deve sair. E deve ficar, né? Não deve ser igual aos outros. Os fun modes, tipo os modos divertidos. Tipo, Urf. É... Doom bots que ficaram algum tempo e saíram. Vamos ver se é a ascensão. Histórico de partidas. Eu acho que o grande problema do client hoje é relacionado ao histórico de partidas. Então... Bacana. Acho que ali é onde o client tem que ficar muito melhor. Correção de bugs, bugs e skins futuras. É um patch que quase não tem nada pra falar. Azir Galactic, Kha'Zix, Guardião das Areias. Caramba, cara. Olha isso. Primeira skin boa do Kha'Zix. É isso? Cara, que da hora, mano. Que da hora. Gostei, velho. Gostei. Gostei na moral, assim. Na humilda. Como é que fecha essa desgraça? Gostei na humilda. Vamos voltar ali pro foi mal, Lep. Foi mal, Lep. Surto da lâmina em meio a disparada ainda causava dano ao seu alvo. Foi mal, Lep. Bom. É isso. Esse é o patch, como eu já falei durante... No meio. Eu acredito que é um patch que pode sim entrar pro campeonato mundial. São pouquíssimas alterações. É... É só o rework na caçopéia que é algo grande. O resto é, ó... Tamo colocando o azir. A gente tá corrigindo o bug aqui e ali. Vai ter coisa nova no patch. Vai ter jogo novo. E pronto. É isso que tá falando o patch. Não tem quase nada de diferente. Entendeu? Então... Se é um patch de equilibrar. Se tem todos esses bugs a serem corrigidos. Eu acho que não é legal você jogar o campeonato mundial sem corrigir esses bugs, né? Sem... Sem deixar esses bugs fixados. Sem corrigir esses bugs. Como tá saindo hoje o patch no live. Aliás... Amanhã, né? Não é hoje. Talvez amanhã ou quinta. É... Eu acho que duas semanas. Que é mais ou menos o tempo pra compensar o campeonato mundial. Dá tempo de colocarem no mundial. O mundial começa já em 18. Então é uma semana, 10 dias. Vai 10 dias e dá tempo de colocar no mundial. Minha opinião. Eu acho que poderia entrar. E essas alterações são muito legais de você bater um campeão na parede dos jogadores das paredes criadas por campeões. Como a Nivea, Azir não vai ter no mundial, mas Cataclisma com certeza. Jarvan vai ter seu espaço e principalmente o Jarvan. Eu acho que o Truando não vai ter espaço e a Nivea também não. Mas eu acho que o Jarvan vai ter seu espaço e seria bem legal ver isso funcionando já no campeonato mundial. É isso. Essa foi a análise do patch. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal e continuem ligados no meu trabalho. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo.